Fala pessoal, tudo certo, tudo tranquilo? Então estamos aqui para mais um vídeo da série aí, utilidades do Bootstrap, né pessoal? Então se tu ainda não te inscreveu no canal, né cara, te inscreve aí, se tu já é inscrito, até da nossa família aí, da Wildtru, cara, forte abraço para ti, deixa o like, e vamos ver então aqui mais um probleminha, né, algumas utilidades, algumas ferramentinhas bacanas que o Bootstrap pode oferecer para nós aí. Então aqui pessoal, ó, eu baixei um templatezinho do Bootstrap, tá? Se tu não sabe ainda o que eu estou falando, ah, template do Bootstrap, o que é isso? Eu vou deixar aqui embaixo um curso, tá? Que é um curso para construir aí um certificado utilizando o Bootstrap, aí tu vai aprender o que nós estamos falando aqui. Mas beleza pessoal, eu tenho aqui um título, tá? Que está escrito aqui gráficos, e esse cara aqui ele está todo em minúsculo, então se eu vim aqui no meu código fonte, ele está aqui, ó, ele é um H3, né? E ele está todo em minúsculo aqui. Por muitas vezes quando a gente está desenvolvendo um sistema, pode ser que algum dado ele venha todo minúsculo ou até mesmo todo maiúsculo e a gente no código HTML queira, né, que a apresentação seja diferente ou com a primeira letra em maiúscula ou todo em maiúsculo, perfeito. E eu vou dizer para vocês, pessoal, que tem como a gente fazer isso com o Bootstrap? Nas utilidades? Tem. Bom, pessoal, vamos imaginar que eu quero deixar a primeira letra maiúscula desse cara aqui, tá? Então eu poderia usar aqui, ó, eu venho aqui na classe, né, e eu posso usar uma utilidade do Bootstrap chamada textcapitalize. Então essa minha propriedade textcapitalize aqui, né, essa classe aqui, ó, vou dar um ctrl-s para salvar, vou voltar nesse cara aqui, vou dar um F5, ela deixa aí a minha primeira letra em maiúscula, perfeito? Sem que eu precise estar adicionando código CSS lá direto, posso utilizar direto pela classe aqui. Para deixar tudo em maiúsculo, pessoal, ao invés de usar capitalize, se eu quiser eu posso usar aqui, ó, uppercase, text uppercase, dou um ctrl-s para salvar, volto aqui para testar, dou um F5, né, na tela, ele coloca tudo em maiúsculo. E de semelhante modo, pessoal, se eu quiser, se tiver aqui, por exemplo, tudo em maiúsculo, né, gráficos, gra... ou pode ser assim mesmo, ó, gráficos. E eu quero que a apresentação seja de tudo em minúsculo, eu posso vir aqui em vez de uppercase, né, eu troco aqui uppercase para lower, text lowercase, dou um ctrl-s para salvar, posso voltar aqui, dou um F5 nessa tela, e ele vai aparecer a informação toda em minúscula, perfeito? Então, pessoal, se tu não é inscrito, te inscreve no canal, a gente também tem bastante curso gratuito, aí você pode dar, pode estar dando uma olhada lá, esses cursos também tem certificados, e eu espero vocês aí num desses cursos, perfeito? Um grande abraço e até o próximo vídeo.